Salve quebrados, sou o Daniel Júnior, esse é mais um vídeo do canal, mais um vídeo notícia, e bem, hoje nós vamos falar mais uma vez sobre o Orochi, ainda sobre o álbum dele, que ainda está repercutindo, está tendo muitas críticas e o pessoal está meio dividido, bastante pessoa gostou, bastante pessoa não gostou, eu particularmente achei um álbum raso e repetitivo, já falei sobre isso aqui, mas basicamente agora identificaram uma indireta dele para o Negão da BL, então, já deixa o like, que eu vou dar contexto para vocês, bem, o Negão da BL, ele foi numa festa do Orochi, parece que ele foi convidado pelo Orochi, e aí o pessoal perguntou para ele, em um podcast que ele estava, e aí ele fala que a vibe dele não bateu muito e tudo mais, que os caras lá eram outro rolê, e bem que o Orochi ficou putasso com isso na época, fez um monte de texto no Twitter e tudo mais, certo? E quando achou que tinha acabado, o Negão da BL foi atacado na música Neurose pelo Orochi. Logo, no seu primeiro verso da música Neurose, o Orochi fala assim, não é porque eu uso BL que eu falo merda na net, Minha vivência não cabe em duas horas de podcast. Bem, eu vou colocar o trecho da música do Orochi, mas também vou colocar os dois trechos do Negão da BL falando no podcast. Basicamente, um dos trechos ele fala sobre uma festa do Orochi, que ele foi convidado e tudo mais, que ele não pintou muito o clima e quis ir embora, e o outro trecho ele fala de como funciona o trap carioca, né? Em questão das empresas e tudo mais, ele aí usa o nome da Main Street, né? E aí o Orochi ficou puto, eu vou colocar os trechos. Não, tu falar que no clipe rolou não é demais, mas eu sei que pós-clipe, rapaziada puxou lá pro João, pra casa do Orochi. Deve ter alguma historinha, alguma revoada que rolou lá não, mano? Viado, eu vou falar pra você, de coração, eu fiquei lá 20 minutos. Que isso, cara? É porque, pô, não sei explicar, velho, eu sou assim, velho. Era o teu ambiente? Se não era o meu ambiente, era, pô, funk, proibidão, é meu ambiente. Só que não era a minha rapaziada. Ah. Tá ligado? A minha rapaziada. Eu sou muito assim, não é a minha rapaziada. Não que o vagabundo tem que render homenagem pra mim, não, viado. Não, cada um, pá. Mas, tipo assim, não é a minha rapaziada. Geralmente, eu me tratou bem, pá. Mas eu não consigo, sim, que eu sou ali, tipo assim, zoar, pá, brincar. Eu não gosto de maluco puxar saco e, tipo assim, montão de puxar saco. O babado dos caras ali, pá, os amigos doidos pra ficar à vontade. Toda hora chegava um puxando saco, pá. Então, tipo assim, é um bagulho que me incomoda. Até o cara que, no meu ódio, o cara que vinha puxar saco... Ô, viado, fica quietinho aí, fica sentadinho aí, pá. É de mim, viado. O bagulho sai sozinho, tá ligado? Então, eu fiquei lá, fui tratado bemzão. Só, tipo, sei lá, eu gosto de ficar no meu canto quietão, tá ligado? E tu pensa já em focar... Tu sabe que o foco hoje é trap. Pensa em focar no trap ou focar mais no funk? Que hoje em dia o negão da pele... Eu gosto de cantar um funk também. Então, mano, eu acho que, tipo assim... Ah, você vai investir no trap, pá. Eu, como eu sou compositor, viado... Eu gosto de investir no ano que vem. Tem várias braba. Tem braba que é do trap, braba que é do funk. E vou tacando, fi. Vou tacando, fi, chef. Estou uma, mil a zero. No show vai ter funk, vai ter trap, vai ter forró, vai ter... Foda-se, vai ter tudo, tá ligado? Mano, tu falou que, tipo assim, pra ser jogador tem que ter o carvão. Mano, na música rola muito disso? Bagulho de panela, essas coisas, tem que ter muito dinheiro. Ou então o cara vai fazer o pitch contigo só pela tua fama? Velho, na música não é o carvão. Na música é o enganjamento que você tem. Eles vão olhar mais pra tua mídia. Eu acho. Tipo assim, sei lá, velho. Sei lá, sei lá. Sabe por quê? Não sei. E não só de mídia. Vamos lá. Depende de quem é o teu padrinho. Não é dinheiro. Música não é dinheiro. Música é padrinho. Música é tua moral. Tem a moral? Tu é filho de um pá? Tu tá. Tu é filho do Zezinho Pedreiro, mas tem o Dom? Mais pra frente nós dá uma atenção pra você. Ah, o primo do cara que é bravo. Ah, não. Traz ele pra cá. Mas o menor que não tem primo é bravo. Não, depois nós dá uma atenção pra ele. Entendeu. Ah, o menor estourou na internet. Geral tá falando que ele é pica na música. Ah, não. Chama ele pra cá. Viado, tem o menor que ainda, tipo assim, não estourou, mas ele é pica. Depois nós vê ele. Tudo na vida é o que você tem pra oferecer, viado. E quando você não tem nada pra oferecer, tem que vir alguém por você. Um peixe. Pica. Fala pra você, viado. Se do nada descobrir que meu pai é ao frente de uma comunidade, pica e é respeitada na facção. Ih, negora beale. Cole, cola mais, viado. E assim, viado. Por real, tá? Cola mais pra cá. Acho que rolou isso muito com o Rafé, né, mano? A pose pulou na agulha e que os caras dão uma olhada mais pro Rafé. Mas o Rafé tava meio que esquecido, pai. Os caras sabiam que o menor tinha talento também. Mas também até então não chamou o cara. Já tinha acionado o chefinho, o Ruan, pá, mas também deixou o menor. Tem vários menor que, tipo assim, eu acho brabo. Mas eu falo, caralho, o menor... Não, é desvalorizado. O menor não tem essa bola toda. Porque quando eu entro na favela, eu vejo um menor que tem, tipo assim, um timbre pica, uma caneta afiada. Eu falo, caralho. Mano, os melhores do futebol, tá na favela. Os melhores da música, tá na favela. Então, é na favela que você sabe que esse é brabo. Os caras que tá lá, é brabo. Mas brabo, brabo. É esse. Que ele dá o 100% dele sem visibilidade nenhuma. Tem muito menor que, tipo assim, não tivesse mídia, se tivesse cantando na favela, no gogó, era ninguém, viado. Não era ninguém, a pé reto. Muito menor se tivesse só no gogó, não era ninguém. Agora que vocês já viram uma parte do contexto, uma parte, porque essa treta na época gerou um grande bafafá, que aí o Orochi falou, o Negão da BL respondeu, o Orochi falou de novo, o Negão da BL respondeu, e ficou nisso muito tempo, não faz sentido eu colocar tudo isso nesse vídeo aqui. Mas eu quero saber o que você achou, sabendo disso. O Negão da BL mereceu os ataques e tudo mais? Ou não, o Orochi atacou o Negão da BL sem muito pretexto, porque atacar na música é muito forte. O que vocês acham sobre isso, hein? Quero lembrar vocês que o canal Straight Up e também o canal Um Bônus de Daniels, os dois outros canais meus, saiu vídeo lá recentemente. No canal Straight Up é os 5 melhores drills do mundo, e no canal Um Bônus de Daniels, saiu um vídeo sobre a minha carreira na fotografia. Eu quero muito que vocês vejam lá. Eu quero muito que vocês vejam lá.